E aí pessoal tá suculento em E aí pessoal do canal Aventureiros Indestinos vamos amassar essa picanha hoje na beira da piscina ali. Tô mostrando um pouquinho ela inteira aqui mas eu não vou assar ela inteira porque a churrasqueira lá é meia bruta ela vai demorar a assar eu vou cortar ela aqui é melhor meu coraçãozinho aqui também é isso aí pessoal vamos ver o que dá tem mais uma linguiça aqui também e aí pessoal do canal quem já comeu uma picanha assada na lavareda e aí não tem não tem essa não né senhor tem que ter fogo tá meio bruto aí né E aí pessoal aqui nós tá meio esfomeado meio com fome daí nós fizemos esse esse essa lavareda para a carne chegar mais rápido ó E aí vai ficar boa né senhor Opa tá no tipo em suculenta E aí pessoal do canal e não vai nem se aplicar essa peca não vai ficar essa peca não olha aí ó para quem sabe assar outra coisa olha aí como é que tá essa peca não tem carvãozinho aqui ó sal parrilha E aí 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 e não vamos tomar um banho de piscina porque o pessoal não quer mais vai saber mais tarde nessa geral tomar uma duas licenses aí é o que vem de passar bem ó até aí G1 ó E aí daygath aí o que nós não quer fazer aqui ó assadoira só морamento um pouquinho boleto aí ó e aí e aí E aí E aí e raiva boaМutil samba voltinha e aí beleza olha mais e aí e daí e aí e aí E aí E aí a água na boca e aí é grávida para que questões Mas isso aqui é para quem sabe dançar, não é para quem quer não, não é para qualquer um né, não é para qualquer um, tem que caber, mas fica com o negócio aqui. Aí pessoal, hoje o vídeo vai ser uma carne aqui na beira da piscina, aqui ó, eu, a Márcia, a Raíssa, o seu Eugélio, a Dona Maria, só o pessoal mais aqui que sempre está. Junto com a gente aí, sempre a gente está na casa deles aí também, e é isso aí. Tá bom já? Opa, já vamos saborear aí. Tomar uma, né, que ninguém é de pé, ó. E aí, Dona Márcia, o que você vai tomar aí? Hoje a gente vai experimentar um chopp de vinho, vamos ver se é bom. Chopp de vinho? Chopp de vinho. Esse eu nunca experimentei, né, vamos ver. Mas como a alegria de pobre dura pouco, é só uma, né. É que você tá... E ficou ruim, né. Vamos ver se éugélio, como é que está essa carne. Olha, 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 como é que está. E aí, olha, tá daquele jeito, hein. Só com a faca não está ajudando muito, né. Não, só com a faca não está querendo, né, Jô. Só com a faca, cadê a faca, Verne? Experimenta aqui para você ver. Experimenta aí, Roberto. Vai acabar mesmo com o pé, não tem como. Meu Deus, o que é isso? Aí, pessoal, tá suculento, hein. Boa, né, senhor? Gosto. Só havia tempo que eu não comia uma picanha maceira esse tipo aqui, ó. Aí, pessoal, eu ia assar a carne, mas o senhor Gélio aqui é o mestre na carne assada, então ele tomou conta aqui da nossa churrasqueira bruta aqui, ó. E tá ficando boa demais. Já tô passando pra você, Roberto. Não, eu vou... Não, não, não. Aí, pessoal do canal, hoje eu passei a ver com o senhor Gélio ali, ó. Ele comanda a churrasqueira muito bem. Olha, olha, olha a linguacinha, vou trocar um pouco mais já tá boa. E aí, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like lá. Olha a linguacinha. Pra gente tá fazendo um vídeo mais como esse aí, ó. Pra vocês verem. Ok? Hoje é quarta-feira aí, a gente não tinha muito opção de viagem. Aí a gente chamou uns amigos nossos aí pra comer uma carne na beira da piscina aí. Valeu? E aí, pessoal, agora apareceu até pão de alho aqui, ó. Pra quem gosta aí, ó. Não, Roberto, agora eu passei pra você aí, hein? Não. Quem pega a vez, fica até o final. Quem pega a vez aí, fica até o final, ó. Tá muito boa essa carne, então vamos continuar. A hora que tá bom, tem que manter, não pode mudar. E aí, pessoal, o outro lá assou, mas eu vou cortar também, tá? Tá valendo. Não, Roberto, agora é o serve. É o oficial. O dono da festa não pode ficar parado, tem que trabalhar também. Essa picanha tá no tipo, hein, Roberto? Parece... Pô, louco, tá encosta a faca na porta? A faca aí tá boa, hein? Hã? Olha. Ô, Roberto, vou fazer um presente pra não ter uma faca dessa, não. É, 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 é. Aí, pessoal, vou cortar e você não tá montando. É, né? Gosto de caixota que eu tô começando. E ela é fácil e é abridor de barato. Meu, rapaz, mas esse aqui é bom demais. Essa carne é carne de patrão, hein? Não tem que quitar carne, não tem que pique tudo isso. Ó, pessoal. Na quarta-feira. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. Muito bom. Tá bom. Tá bom. e aí pessoal aqui nós não tem frescura não tá mas pega com a mão mesmo porque mas não é nutella não tá bem limpinha não tá vendo agora aí pessoal aquela carne já foi e agora só tomar uma gelada para dormir sossegado no gelinho a carne já foi mas tem uma linguiça aqui um coração ainda e a brasa tá bruta é isso aí pessoal finalizando o vídeo aqui na piscina na chácara é dúvida e na beira da piscina churrasquinho aí e é lobo o lobo o lobo deu ? foi boa né marcia ? foi É isso aí, sobrou só isso aí, foi pipoca, ó pipoca, 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 é isso aí pessoal, não deixa se inscrever no canal né Marta, hoje foi um vídeo pequeno aí, só um churrasquinho aqui mesmo, básico de dia de semana, ok? Não deixa se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com os amigos, a dona Marta falou ali né. Dois seguranças atrás ali ó, um pastor alemão, e o outro, um tchau tchau, e aqui tá a pipoca, né pipoca, pipoca também é bruta. E lá tá a princesa, princesa, lá tá a princesa, ó. E ali tá o Duque né, né Duque, Duque. Valeu pessoal, até mais. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri